O que cabe em 100 caracteres de texto? Duas frases no máximo? Nesse espaço pequenininho do Pix, cabe cantada, é. Onde deveria estar a justificativa de uma transferência de dinheiro, encontra-se um flerte. Frases assim estão rolando na internet, desde que começou a moda de usar o novo meio de pagamento para paquerar. A zoação é tanta que já criaram até um novo nome para esse jeito de usar o Pix. Alguns usuários até chamam de Pix Tinder, só que nós estamos alertando, o PROCON vem aqui em auxílio ao consumidor, informar que pode ser uma ferramenta prejudicial se utilizada dessa forma. Porque existe a possibilidade de vazamento de dados, de uma consequência sem precedentes e que a gente ainda não sabe qual é o alcance. O Pix é um sistema de pagamento instantâneo lançado pelo Banco Central em novembro. Virou o queridinho dos brasileiros e movimentou 83 bilhões só no primeiro mês. Com o CPF, telefone, e-mail ou número aleatório, o usuário cria uma chave e faz ou recebe transferência de qualquer valor, sem taxa, em qualquer dia ou horário. Só que essa facilidade ajudou também os engraçadinhos que estão carentes e em busca de encontros amorosos. Essa história começou a rolar na internet quando um rapaz contou que a ex-namorada dele, que estava bloqueada em todas as redes sociais, começou a fazer transferências Pix no valor de um centavo, com vários textinhos pedindo para reatar o relacionamento. Não demorou muito para outras pessoas se empolgarem também com a brincadeira e começarem a divulgar as chaves Pix até nos perfis de redes sociais. Nasceu até uma tabela que relaciona o valor da transferência Pix ao nível de interesse da pessoa. Só que mal sabem eles que estão dando com isso munição para golpistas. As pessoas acabam adotando e pegam caminhos desconhecidos, se relacionam amorosamente com pessoas que elas sequer conhecem pessoalmente e acabam, às vezes, disponibilizando valores muito altos, se colocando em perigo mesmo, tanto financeiro quanto psicológico, sentimental e, às vezes, até físico. Num aplicativo de relacionamento muito usado no Brasil, o uso da palavra Pix subiu quase 150% num mês. A brincadeira foi tão longe que o Banco Central se manifestou, alertando que o Pix não é rede social. E o banco avisa. O usuário pode configurar o aplicativo para não receber notificações de texto. A delegada de crimes cibernéticos alerta que o melhor mesmo é fugir dessa brincadeira. No ano passado, os golpes virtuais cresceram 89% no país. Em Goiás, a maioria acontece dentro dos presídios. Das cadeias, os bandidos têm se aprimorado em crimes que envolvem relacionamentos amorosos pela internet. Aquela pessoa que está do outro lado, de forma despreocupada, acaba enviando imagens pornográficas de si mesmo, ou até vídeos mesmo, em que se encontra ali em situação de intimidade. E, a partir do momento que envia, começa a ser vítima de extorsão. A pessoa deve, primeiro, evitar repassar os seus dados, seja para quem for. Mesmo naqueles sites que são considerados seguros, a pessoa tem que tomar muito cuidado. E, depois, repassar esses dados de forma tão desavisada, é pior a meta.